Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou no Rio Sul, na nossa C&A. Chegaram algumas novidades e eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Para começar, esse casaquinho que faz conjunto com o vestido, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu achei que ia combinar super com essa calça. Tudo aqui é mindset, tá? Essa loja é boa porque tem bastante, é bem completa em termos de mindset. Chegou essa blusinha regatinha que vocês já conhecem. Eu tenho de algumas cores e chegou na pink aqui, eu vou levar porque ela é ótima, porque ela é curtinha e o preço dela é super ok, R$ 39,90. E esse casaquinho de tricô é muito lindo. Ele tem uma cor bem suave. Eu peguei o P, mas tem PMG e ele é lindo também. A calça é maravilhosa. É uma calça de viscose com modelagem reta e o fecho dela é de encaixe. Cintura alta, aquela calça de alfaiataria nessa cor azul, um azul bem bonito, sabe? Um azul acinzentado, que eu acho bem elegante. O look todo está perfeito, na minha opinião. Vamos falar o preço, calça R$ 229,99. O casaco, o casaquinho, eu peguei no pé, está R$ 199,99. Eu amei. Ele tem uma golinha aqui, sabe? Botãozinho branco. Nossa, muito fofo. Vamos para o próximo. Nosso segundo look bem inusitado, diferente. Eu achei essa camisa aqui muito na tendência, que estão usando plumas agora, né? Elas estão na moda e a C&A é bem antenada, principalmente a galera mais jovem aí da C&A. Está gostando de plumas e estampas psicodélicas. A C&A tem de tudo, gente. E chegou essa camisa aqui que eu achei bem divertida. Esse é o termo. Só achei na P, mas acabou que deu certo, ficou direitinho. Então, ela não é muito comprida, ela é mais cropped mesmo. Ela é de algodão confortável e eu achei interessante isso. Eu achei que eu não fosse gostar, mas eu acabei gostando. Coloquei uma mini saia aqui, porque eu não sou da mini saia, mas eu quero colocar um sobretudo novidade aqui, muito lindo. E eu queria uma peça mais curtinha, mas ela está bonita, né? Para a meninada aí das pernas de fora. Olha só, bem inverno. Tem um detalhe aqui, cinturinha alta, bolso, essa é a 40, tem elástico. E ela está bem bonita, colocando uma bota aí. Fica maravilhoso esse lookinho com uma bota, fechou. Preços, preços. Vamos lá. Preço da saia, R$ 99,90. Nossa, o preço está excelente, R$ 99,99. E R$ 189,90 é o preço da camisa. Eu gostei, eu adorei esse look, para falar a verdade. Amei, amei mesmo. Vamos para o próximo. Então, o lookinho que eu queria fazer com a saia é com esse sobretudo aqui, bem Nova York de C. Ele está muito lindo, gente. Muito lindo. Ele tem um toque de algodão, sabe? Mas ele me parece impermeável. O toque dele aqui, ele me parece impermeável, sabe? Lindo. Eu gostei porque a gola está bem desmaiadinha, deitadinha. Não fica aquela gola sufocante. Tem o detalhe aqui, os botões pretos destacando. O bege dele está aquele bem tradicional mesmo. Eu peguei um P, ficou bom. Mas tem PP, tem G, tem GG. E ele é bem alongado. Até lá, vai ser 17. Esse daqui é aquele modelo que não tem faixa, tá? Ele tem uma costura aqui, um detalhe. Bolso. Tem bolso forrado. E ele é leve, né? Aquele sobretudo muito pesadão. Eu amei. Ele fica bem retinho no corpo. Está perfeito, gente. Gostei com a saia, né? Combinou aqui o xadrez. E eu coloquei a regatinha verde, que eu também vou levar para completar a coleção. Porque essas regatinhas, vocês estão vendo, que combinam com tudo. Elas são aquelas peças básicas, né? Que a gente precisa ter. Aqui, obviamente, ficaria melhor com uma bota, um mocassinho, um sapato de frio. Mas é isso. Dá 350, 349,90. Vou falar uma coisa. Eu gostei do preço. Porque, pelo que eu estou vendo de peças de inverno, é nessa média mesmo. E esse tipo de peça é para a vida inteira. E vocês que vão viajar aí para lugares frios, é sempre bom ter. Eu amei. Super aprovado mesmo. Vamos para o próximo? Vamos lá. Não esqueçam de deixar o like. É importante para eu saber que vocês gostam do meu conteúdo e o YouTube também. Se inscreva no canal se você não fez isso novinho por aqui. Ativa o sininho de notificação para você não perder nada. E me siga no Instagram, que lá tem muita moda e promoções. Eu quero mostrar esse blaze que eu estava namorando no site há muito tempo. E agora chegou aqui na loja para eu ver como é que fica no corpo. E eu tive uma surpresa muito boa porque ele veste muito bem. Ele é um cinza xadrez. Um cinza mais claro. Com botões destacados. Esses seis botões. Bem europeu também. E ele é de algodão, que eu acho ótimo. Ele fica certinho. O M ficou perfeito. Olha só. Aqui também. Nas costas. Ele é aquele tipo de blaze casaco que realmente esquenta. Porque ele é forradinho também. Deixa eu ver aqui. Ele é forradinho. E eu não vou abrir ele porque eu estou com o meu top. Mas eu acho que ele fica bonito assim também, né? Fechadinho. Aberto e fechado. Voltei com a calça cinza. Mas aqui uma calça azul, né? Azul acinzentado. Então conversa de qualquer maneira. Mas uma calça cinza aqui. Uma calça preta. Uma calça branca. Uma calça beige. Também funciona. Uma jeans. Mas esse blazer está maravilhoso. Ele é levemente acinturado, tá? Tem um detalhe. Um bolsinho aqui. Está custando R$12,99. R$12,99. E lembre-se que eu sou consultora aqui da C&A. Tenho o código de desconto Ursula Indio que dá 10% no site e no app. Vou deixar tudo escrito aqui. Vou deixar os links de tudo para vocês, se quiserem, adquirir com desconto na minha lojinha C&A. Tá bom? Então é isso. Vamos para o último. Não. Eu tenho o vestido e depois eu vou botar o vestido com o casaco e a gente encerra o vídeo. Nosso último lookinho eu vou deixar com o casaco mesmo. Porque o vestido eu peguei no P, não tinha um M. Mas ele é parecido. É o mesmo modelo do último vestido que eu fiz provador aqui na C&A. Eu vesti um quadriculado preto e branco. Então, é a mesma coisa. O meu tamanho certo é o M, tá? Esse daqui é o P. Ficou super justo. Mas dá para vocês verem. É um vestido muito bonito de tricô. E ele vem com o casaquinho, não é? O casaquinho é o P mesmo para mim. Mas ele está lindo, não é? Maravilhoso. Eu gostei do conjunto. E é isso. Achei diferente, estiloso. Mais uma roupa aí de inverno, né? Bem estilosa para a gente usar nesse inverno que está chegando. Preço do vestido, R$199,00. R$199,00? Não, o casaco que é R$199,00. O vestido é quanto? Eu acho que ele já está na minha lojinha. Não sei. Bem, não estou achando aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aquele blaze de novo, aberto. Porque eu fiquei com peso na consciência, porque eu não mostrei para vocês. Então, eu vou colocar o blaze aqui, nesse vestido aberto. Para a gente ter uma noção. E aproveito e vejo o preço do vestido para falar para vocês no próximo. Ok? Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, não está nada eu combinando com nada aqui. Mas pelo menos eu mostro o blaze aberto. O blaze não está custando R$300,00. É R$289,00. R$289,00. E está aqui ele aberto. Ah, o vestido é R$259,00. Isso, R$259,00. Ele aberto fica assim. Eu estava devendo para vocês. Tá? Senão eu ia ficar com peso na consciência de não ter mostrado. Ele abertinho. Mas aí vocês imaginem um outro tipo de vestido. Ou mesmo um outro tipo de roupa. Porque aqui essas estampas não estão combinando. Mas eu queria que vocês vissem como ele fica aberto. Ok? E o vestido não deixa de ser maravilhoso também. Mesmo no pé, não é? Gente, espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí embaixo o que vocês quiserem. Não esqueçam de conferir os links que eu deixo aí para vocês. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.